E aí gente, hoje nós viemos aqui pra brincar de UNO Porém, hoje o nosso UNO tem roleta também Nós vamos brincar de UNO SPIN E além disso, vai ter adaptações família beteiro Tem uma regra mais doida do que a outra que nós colocamos nessa roleta E as cartas também são super customizadas Tem umas cartas super apelonas Então vamos ver como que vai ficar essa batalha de UNO aqui, família Será que alguém chora hoje? Será? Alguém fica bravo? Quem que vocês acham que vai chorar? E quem que vai ficar bravo? Quem será que vai ganhar? Quem vai bater? Quem vai apanhar? Vamos ver galera, vamos pro vídeo Começou a partida, já tem um mais dois pro Rafinha A gente tem um dois vermelho na mesa Dois verdes Dois verdes Primeira pessoa a girar roleta hoje Vamos conseguir um upgrade de sorte pra Simone? Vamos! Bora galera, cada like no vídeo é 1% de sorte pra Simone Na primeira girada de roleta Galera, bora deixar 5 mil de sorte 5 mil likes Se você deixar um Só vai faltar 4 mil 999 E quem é novo, se inscreve Nós estamos chegando a 400 mil inscritos Seja bem-vindo Se inscreve no canal também Vai lá Simone Boa sorte para você Eu tô com frio Boa sorte Simone Que isso? Tem que comprar até conseguir uma carta vermelha Se não for vermelha, você não precisa mostrar pra gente Ah, de vermelha Deixa eu ver Eeeeeee Então o Rafa é espiral Boa sorte Rafa tem que pegar carta Tem que comprar Tem que comprar até comprar uma azul Sorte pro Fofio Achei Aeeeeee Aqui ó Olha só gente E uma terca espiral A espiral Boa sorte Ah, que sorte muito Ele pode trocar as cartas com quem ele quiser Galera Eu escolho de trocar com o Rafa Minha Oi, tá amarelo, fofinho Eu quero que... Você não vai feliz comigo Aaaaaaah Aaaaaaah Justo eu? Eu não vou fazer o papai sofrer Porque amanhã é o aniversário dele Aaaaaaah O Luciano vai cantar parabéns Vuuu Juuu Ele tá tão feliz Dia 26 de maio é meu aniversário A gente tá gravando dia 25 de maio Mas eu acho que esse vídeo vai sair bem depoisinho do dia 26 É, semana que vem né? Né? Essa carta aqui galera É a carta onde quem pega ela pode escolher quem compra 4 É Que foi o Rafa? 1, 2, 3, 4 Nossa, só porque eu não tenho vermelho Olha Olha o que? Eu até sei Vermelho aqui ó Volta pra você Dudu E olha pra você Vocês vão ficar só vocês dois brincando agora Eu tentei fofinho Comprar 2 Boa sorte Tomara que essas duas sejam muito boas Viu? Te dei sorte Eu quero apostar na roleta Dois verdes fofinhos Ah obrigada E agora eu vou jogar pro Dudu Mais dois pro Dudu Obrigada e te amo Ah simultaneously Vai 6 pro Dudu Qual a cor Simone Eu quero 6 Nossa Me bloqueou rapinha Deixa eu passar Vou colocar Eu já vou 같은데 Não Essa diferença das cartas galera É porque nós misturamos 2 baratas aqui Ah E o mais quatro já fez desaparecer? Menos uma partida? Pra onde que ele foi, galera? Tá, beleza. Primeiro eliminado já no começo da partida. Então tá, então mais quatro só pra mim. É, você vai ter que comprar já que não tem o Rafa. Não, velho! Quero vermelho. Seis, oito. Não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo. É a mamãe que joga. É a mamãe que vai jogar a gola. Pulou você, mamãe. Você já fez eu comprar umas vinte só essa partida? Pulou. Quê? Tô pro jogo. Agora o papai vai lançar o super mais quatro. É, ela pulou você, então eu descarto pra ela, né? Ele vai jogar o super mais quatro dele pra pedir amarelo. É, meu super mais quatro, ela vai comprar. E eu tenho mais quatro. Azul. Olha aí, o cara tem um onda azul. Mas ele não tem azul. Por que você pediu azul? Por que você pediu azul, cara, cara? Tô zoando, eu tenho uma azul espiral. Claro que é boa sorte pro Guiano Gueteiro, né, galera? Descarta todas da mesma cor. Tá, beleza, eu só tenho duas cartas, então eu vou escolher uma cor pra mim descartar todas. E vai ser essa daqui. Uno. Eu vou tentar aqui, né? Já falei. É, graças a Deus. Bom azar, Simone. Ou bom azar, Simone. Que isso? Compra até a chave vermelha. Pássio. 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 Finalmente. Tá. Aspiral. Ah, é a espiral. Bom azar do do Beteiro. Tchuuu. Troca as mãos com quem quiser. Eu também tomou de carta. Eu tô cheio de carta, amigão. Tá gigante, assim, ó. Aqui. Não, não, Bruce. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 quatorze. Aqui. Também foi na rua, não foi. Opa, vou jogar esse dois amarelo. Trocar as mãos. Trocar as mãos. Comprei e mostrei. Não tinha ideia, mãe. Não tinha ideia, né? Aí, olha que faz legal. É, é. Eu voltei lá pra mãe, cara. Não, só botou pra mim. Ah, é? Quatro verbos amarelos. Ah, mas só tem pouca. Eu já fui. Volta lá com a mamãe agora. Volta pra Simone. Tem um vero amarelo. Uma. Eu quero isso. Ô, Simone, dá um jeito nisso, por favor. Não, eu fiz com a minha mão. Yes! Conseguimos. Uma. Eu falei tanto. Tá, tá, vai. Gira a espiral. Tomara que ele compre 200. Não quero isso não. Eu quero. Vai brincar mesmo. Claro, ele tem que trocar as mãos com quem ele quiser. Ele escolhe alguém. Porém... Boa sorte para mim. Dê suas cartas pra quem quiser. Fique com o treino. Meu! Ah, não. Eu não quero. Não tem cara. Mas é pra você. Não, é preciso. Você tem que pegar. Agora joga dois verdes. Ai, como é que joga legal. Ah, não. Muldo, você tem verde aí, cara. Eu quero pegar uma espiral. Não, 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 não. Não. Seis mulheres. Oi, Cacatão. Oi, tudo bem? Comprar dois. Meu nome é Diana. Eu vou comprar duas. Eu vou comprar duas também. Você quer que é depois da manhã? Eu vou comprar duas. O três azul. É, galera. Foi legal jogar com vocês, mas... Mas o três azul vai que se não é jogando. Eu vou ter que entrar. Opa, o no... Isso, trocar... Não, não. Trocar as mãos, não. Pode jogar todas da mesma cor. Pei. Duas verdes? Tá, o três azul foi a última carta. E aí, eu que jogo? E o Gil não é, né? Mas... Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, gente.